Deputado, se bancado, a posição de Fretiligny Hateten, plano de governança que a gente vai evacuar a Bolsa de Sira, a cidade de Wuhan, mas o Timor-Leste, difícil a gente realiza, a aeroporto de Sira e a Indonésia, Singapura, Malásia, Tailândia, que a gente vai ter um avião de Irak e o Pemacatula, passageiros, mas a cidade de Sina. Deputado, Marito Mota, o assunto dele é a plenária do Parlamento Nacional, segundo ano. Muita tarde, semana que o mundo preocupa muito e nós vamos ter um avião de Irak e a plenária. Agora, nós temos a aeroporto de Indonésia, Singapura, Malásia, Filipina, que a gente vai ter um avião de Irak e o Pemacatula, que a gente vai ter um avião de Irak e o Pemacatula. Nós temos um avião de Irak e o Pemacatula, que a gente vai ter um avião de Irak e a cidade de Wuhan, mas o Timor-Leste é difícil ter uma zona. E o ensa, nós temos que ter uma sede de um avião de Irak e o Pemacatula, que é o Pemacatula, que é o Sao e o Pemacatula, que é o Pemacatula, que é o Sina. E o sede de um avião de Irak e o Alapá e o Pemacatula, que é o Sina. E o Sina, vocês vão ter um avião de Irak e o Pemacatula. E o ministro de Negócio Estrangeiro foi na lei, a cooperação à Indonésia, nós temos que na Indonesia, A questão do ministro do Negócio Estrangeiro na cooperação Dionísio Baba Soares Ateten será ralou na contato com a nação vizinho Sira, mas bem a opção rua. Primeiro tem que for o lugar de prioridade para a cidadão em Indonésia. Segundo, precisa alugar se o avião rodeia evacua a estudante sira-nei. A minha aula é contato com a nação vizinho Sira e a opção rua. Primeiro tem que for a prioridade para a cidadão. Se a cidadão é razão, é a catedral em Baitania. Segundo, se a cidadão é a catedral em Baitania. Se a cidadão é a catedral em Indonésia, é a catedral em Indonésia. Se a cidadão é a catedral em Baitania, é a catedral em Baitania. Entretanto, o coronavírus morreu na cidade de Huben, Wuhan, China. E agora, em seguida, fula em dezembro. Toda a lei é a matéria e a matéria. Estou lores em Zénia Fernandes, Elugayo, Jémen.